Meninas da Discoteca E depois há um catrapumba que nem Deus ouve-lhes falar Só pensam no triqui-triqui, em canecos e ser fixe e ter motos para xispar Não se deixem ir na bola que eles batem mal da tola e só busquerem gozar Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, tudo o que eles pedem é o triqui-triqui Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, em discotecas e nos piqueniques Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, tudo o que eles pedem é o triqui-triqui Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, em discotecas e nos piqueniques Vossos pais já estão deitados E nem podem imaginar Que andam logo os tarados A tentar-vos engatar Querem todos zumba-zumba E depois a um catrapumba Que nem deles ouve-os falar Só pensam no triqui-triqui Em canecos e ser fixe E ter motos para chuspar Não se deixem ir na bola Que eles batem mal da bola E só busquerem gozar Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Tudo o que eles pedem é o triqui-triqui Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Em discotecas e nos piqueniques Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Tudo o que eles pedem é o triqui-triqui Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Em discotecas e nos piqueniques Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Tudo o que eles pedem é o triqui-triqui Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Em disco, tacas e nos piqueniques Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Tudo o que eles pedem é o triqui-triqui Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Em disco, tacas e nos piqueniques Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Tudo o que eles pedem é o triqui-triqui Tudo que eles querem é o Zumba Zumba Em discotecas e nos piqueniques Tudo que eles querem é o Zumba Zumba Tudo que eles pedem é o Tric-Tric Tudo que eles querem é o Zumba Zumba Em discotecas e nos piqueniques Bate, 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 bate ao coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, bate, bate que eu ainda nada senti Quanto mais me abates, quanto mais gosto de ti Um rapaz quando é solteiro E gosta da namorada Não lhe pode bater muito Não lhe pode bater muito antes dela estar casada E quando eu lhe quero bater Ela diz-lhe com ternura Olha que o meu pai está a ver Olha que o meu pai está a ver Fiz-te bater noutra altura Mas depois do casamento Podes bater à vontade Tens o meu consentimento Tens o meu consentimento Que se me deres felicidade Bate, 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 bate ao coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, bate, bate que eu ainda nada senti Quanto mais me abates, quanto mais gosto de ti A mulher quando é solteira E gosta do namorado Não lhe pode bater muito Não lhe pode bater muito Ele diz-lhe com carinho Olha que nos podem ver Olha que nos podem ver Que envergonha um bocadinho Mas depois do casamento Bate, 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 bate ao coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, 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 bate que eu ainda nada senti Quanto mais me abates, quanto mais gosto de ti Bate, 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 bate ao coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, 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 eu ainda nada senti Quanto mais me bate, quanto mais gosto de ti Bate, 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 bate ao coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, 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 eu ainda nada senti Quanto mais me bate, quanto mais gosto de ti Bate, 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 bate ao coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Não há, não há, não há Não há mulher mais bonita Que a mulher portuguesa Não há, não há, não há Não há homem que não queira Casar com uma princesa Não há, não há, não há Podem correr pelo mundo Que eu tenho a certeza Não há, não há, não há Não há mulher mais bonita Que a mulher portuguesa Não há mulher mais formosa Mais bonita e airosa Que a mulher de Portugal Tem no seu olhar um jeito Tão meio e tão perfeito Que nos faz apaixonar Tem nos lábios um sorriso Não há dar o que é preciso Para um homem conquistar Quando ama com loucura Quero amor e dar ternura A mulher de Portugal Não há, não há, não há Não há mulher mais bonita Que a mulher portuguesa Não há, não há, não há, não há Não há, não há, não há Não há homem que não queira Casar com uma princesa Não há, não há, não há, não há Podem correr pelo mundo Que eu tenho a certeza Não há, não há, não há Não há mulher mais bonita Que a mulher portuguesa Não há, não há, não há, não há Não há, não há, não há, não há Não há mulher mais formosa Mais bonita e airosa Que a mulher de Portugal Tem no seu olhar um jeito Tão meio e tão perfeito Que nos faz apaixonar Tem nos lábios um sorriso No andar o que é preciso Para um homem conquistar Quando o homem é com loucura Quer amor e dar ternura A mulher de Portugal Não há, não há, não há Não há mulher mais bonita Que a mulher portuguesa Não há, não há, não há Não há homem que não queira Casar com uma princesa Não há, não há, não há Podem correr pelo mundo Que eu tenho a certeza Não há, não há, não há Não há mulher mais bonita Que a mulher portuguesa Não há, não há, não há Não há mulher mais bonita Que a mulher portuguesa Não há, não há, não há Não há homem que não queira Casar com uma princesa Não há, não há, não há Podem correr pelo mundo Que eu tenho a certeza Não há, não há, não há Não há mulher mais bonita Que a mulher portuguesa Não há, não há, não há Não há, não há, não há Não há mulher mais bonita Que a mulher portuguesa Amor Amor eu estou tonto mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor eu estou tonto mas não bebi nada Eu estou tonto de saudades de te ver de madrugada Toda vez que chega a noite Junto com as estrelas vem a solidão Eu saio para esquecer todos os problemas do meu coração As flores e os perfumes Algum verso de amor me deixam brilhado E aí minha paixão me leva ao teu portão Porque estou apaixonado Amor eu estou tonto mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor eu estou tonto mas não bebi nada Eu estou tonto de saudades de te ver de madrugada Amor eu estou tonto de saudades de te ver de madrugada Dizem que eu ando bebendo Na verdade estou sofrendo Nesta madrugada Quem é que nunca ficou tonto De sentir saudade da mulher amada Amor eu estou tonto mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor eu estou tonto de saudades de te ver de madrugada Amor eu estou tonto mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor eu estou tonto mas não bebi nada Eu estou tonto de saudades de te ver de madrugada Toda vez que chega a noite Junto com as estrelas Vem a solidão Eu saio para esquecer Todos os problemas do meu coração As flores e os perfumes Algum verso de amor Me deixa embriagado E a minha paixão Me leva ao teu portão Porque estou apaixonado Amor eu estou tonto mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor eu estou tonto mas não bebi nada Eu estou tonto de saudades de te ver de madrugada Amor eu estou tonto mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor eu estou tonto mas não bebi nada Eu estou tonto de saudades de te ver de madrugada Amor eu estou tonto mas não bebi nada 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 Não sei onde andará-te neste momento Mas gostava de te voltar a rever Talvez tirasse um pouco de sofrimento Que eu sinto ao tentar-te esquecer Por ti guarda-te nas recordações Dos momentos mais felizes que passamos Aqueles em que os nossos corações Nos diziam tudo aquilo que juremos Fazíamos amor na praia à beira-mar De baixas estrelas ao lar E as vezes que me davas Tinha muito mais valor Que duas mil palavras Mesmo ditas com amor Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Não sei se não te lembras de lugar Em que demos o nosso primeiro beijo E da vontade louca de abraçar Seguida pela onda do desejo E fizemos amor na praia à beira-mar De baixas estrelas ao lar E as vezes que me davas Tinha muito mais valor Que duas mil palavras Mesmo ditas com amor Oh, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Oh, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Ou, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquilo que nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre digo estar de ti Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquilo que nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre digo estar de ti Eu venho não sei de onde Morena, mandado por não sei quem Morena, pra dizer que eu te amo Morena, nasci para te crever Eu me sinto em som, beija-flor que não tem jardim Preciso do teu amor que quero pra mim Eu desprezo, me condena, não faz assim Linda morena, flor de açucena tem dó de mim Linda morena, flor de açucena tem dó de mim Eu venho não sei de onde Morena, mandado por não sei quem Morena, para dizer que eu te amo Morena, nasci para te crever Segura firme nas mãos para não perder O amor que é todo o teu e ama pra valer Quem já teve um grande amor e deixou ir embora Tenha certeza, tenha certeza Tenha certeza, que de tristeza e de saudade chora Tenha certeza, que de tristeza e de saudade chora Eu venho não sei de onde Morena, mandado por não sei quem Morena, para dizer que eu te amo Morena, nasci para te crever Morena, nasci para te crever Calderão que perde a tampa o que está dentro e deita fora E consertar a tristeza às vezes não demora O jeito a levar a vida seja como for Se o amor passa, vira fumaça Vem um outro amor Se o amor passa, vira fumaça Vem um outro amor Eu venho não sei de onde Morena, mandado por não sei quem Morena, para dizer que eu te amo Morena, nasci para te crever Morena, eu venho não sei de onde Morena, mandado por não sei quem Morena, para dizer que eu te amo Morena, nasci para te crever Morena, eu venho não sei de onde Morena, mandado por não sei quem Morena, para dizer que eu te amo Morena, nasci para te crever Morena, eu venho não sei de onde Levo-te para casa E disfarço a cama Quero estar contigo a fazer amor Este fim de semana E já no meu quarto Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para a cor louca O destino ajudou-me a conhecer-te E a fazer amizade E os dias que saímos Fez nascer um grande amor de verdade Nossos beijos pouco a pouco Foram ficando mais loucos Sem ninguém os controlar Nossos lábios se uniam Nosso corpo se prendia Aumentando dia a dia Levo-te para casa E disfarço a cama Quero estar contigo a fazer amor Este fim de semana E já no meu quarto Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para a cor louca Levo-te para casa E desfarço a cama E desfarço a cama Quero estar contigo a fazer amor Este fim de semana E já no meu quarto Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios Enquanto meus lábios procuram teu corpo Enquanto meus lábios Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para a cor louca Eu já sofri E desfarço a roupa E desfarço a roupa E desfarço a roupa Que irei de mim Nascer Quero bendar-te ao mundo inteiro gritar E desfarço a roupa Que sou feliz Que sou feliz E tenho alguém para amar Agora eu posso dizer Adeus, filhão Pois sei que o amor Touve conta do meu coração Eu nunca mais Quero lembrar Daquilo que passou Sei que esse amor Irá fazer De tudo De tudo Eu Esquecer Quero Me encanto ao mundo inteiro gritar Que eu sou feliz E tenho alguém para amar Agora eu posso dizer Adeus, solidão Pois sei que o amor Touve conta do meu coração Hoje eu só penso em meu bem Com todo o meu calor Calor Sei que agora encontrei Tudo o que sei Sim Quero bendar-te ao mundo inteiro gritar Que sou feliz E tenho alguém para amar Agora eu posso dizer Adeus, solidão Pois sei que o amor Pois sei que o amor Touve conta do meu coração Quero 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 ver Quero ver Quero ver Tua o mundo inteiro gritar Quero ver 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 Eu vou, vou beijar a tua boca Eu vou, vou abraçar e pôr-te louca Eu vou, sentir o fogo da paixão Fazendo amor contigo Eu vou, vou beijar a tua boca Eu vou, vou abraçar e pôr-te louca Eu vou, entregar meu coração Para ficares comigo Sinto que há vontade no meu corpo em te abraçar De beber o teu perfume e me embriagar De viver mais que um dia preso nos teus braços Sinto que há vontade no meu corpo em te dar prazer Que o desejo é tão forte que me faz querer Ficar mais que uma noite preso nos teus braços Eu vou, vou beijar a tua boca Eu vou, vou abraçar e pôr-te louca Eu vou, sentir o fogo da paixão Fazendo amor contigo Eu vou, vou beijar a tua boca Eu vou, vou abraçar e pôr-te louca Eu vou, entregar meu coração Para ficares comigo Sinto que vou ficar no meu corpo com marcas de amor Dos teus beijos com ternura cheios de calor Que me fazem ser feliz e sentir mais amado Sinto que me vais fazer nos lábios marcas de paixão E eu faço no teu peito marcas de emoção Se ficar mais uma noite contigo ao meu lado Eu vou, vou beijar a tua boca Eu vou, vou abraçar e pôr-te louca Eu vou, sentir o fogo da paixão Fazendo amor contigo Eu vou, vou beijar a tua boca Eu vou, vou abraçar e pôr-te louca Eu vou, vou entregar meu coração Para ficares comigo Eu vou, vou beijar a tua boca Eu vou, vou abraçar e pôr-te louca Eu vou, sentir o fogo da paixão Fazendo amor contigo Eu vou, vou beijar a tua boca Eu vou, vou abraçar e pôr-te louca Eu vou, entregar meu coração Para ficares comigo Eu vou, vou beijar a tua boca Eu vou, vou abraçar e pôr-te louca Eu vou, sentir o fogo da paixão Fazendo amor contigo Eu vou, vou beijar a tua boca Eu vou, vou abraçar e pôr-te louca Eu vou, entregar meu coração Para ficares comigo Quando eu te agarro e te peço com carinho Dá cá um beijinho, dá cá um beijinho Eu não faço força mas insisto Dá cá um beijinho, dá cá um beijinho Um beijo na cara diz que é amizade Pode ser mentira, pode ser verdade Um beijo na boca tem outro sabor Quando nos é dado só com muito amor Vem cá, vem cá, dá-me um beijo à portuguesa Dá cá, dá cá, não me faças pedir mais Vem cá, vem cá, vou-te dar uma francesa E podes ter a certeza Que os dois não são iguais Vem cá, vem cá, vou-te dar uma francesa E podes ter a certeza Que os dois não são iguais Quando eu te agarro e te peço com carinho Dá cá um beijinho, dá cá um beijinho Eu não faço força mas insisto um bocadinho Dá cá um beijinho, dá cá um beijinho Um beijo na cara toda a gente dá Um beijo na boca é do melhor que há Um beijo a desejo toda a gente tem Um beijo na boca não mata ninguém Vem cá, vem cá, dá-me um beijo à portuguesa Dá cá, dá cá, não me faças pedir mais Vem cá, vem cá, vou-te dar uma francesa E podes ter a certeza Que os dois não são iguais Vem cá, vem cá, vou-te dar uma francesa E podes ter a certeza Que os dois não são iguais Vem cá, vem cá, dá-me um beijo à portuguesa Dá cá, dá cá, não me faças pedir mais Vem cá, vem cá, vou-te dar uma francesa E podes ter a certeza Que os dois não são iguais Vem cá, vem cá, vou-te dar uma francesa E podes ter a certeza Que os dois não são iguais Vem cá, vem cá, vou-te dar uma francesa Que saudades do teu lejo E do amor que a tua me davas Os teus olhos são estrelas Que vontade de te olhar Hoje tu lejo no meu céu Hoje tu dia nos meus dias Ai que eu quero te abraçar Para nunca mais te deixar És tu, és tu, és tu que eu quero Mulher da minha vida És tu, és tu, és tu que eu quero A rosa mais querida És tu, és tu, és tu que eu quero Mulher da minha vida És tu, és tu, és tu que eu quero A rosa mais querida Saudades do teu jeito de dançar nas noites quentes Posto tudo o que eu sempre quis nos meus sonhos para ser feliz Mulher quente, mulher formosa, és uma benção de Deus Ai que eu quero te abraçar para nunca mais te deixar És tu, és tu, és tu que eu quero, mulher da minha vida És tu, és tu, és tu que eu quero, a rosa mais querida És tu, és tu, és tu que eu quero, mulher da minha vida És tu, és tu, és tu que eu quero, a rosa mais querida Que saudades do teu beijo e do amor que tu me davas Os teus olhos são estrelas, que vontade de te olhar Pois tu me enjo no meu céu, posto dia nos meus dias Ai que eu quero te abraçar, para nunca mais te deixar És tu, és tu que eu quero, mulher da minha vida És tu, és tu, és tu que eu quero, a rosa mais querida És tu, és tu, és tu que eu quero, mulher da minha vida És tu, és tu, és tu que eu quero, a rosa mais querida És tu, és tu, és tu que eu quero, mulher da minha vida És tu, és tu, és tu que eu quero, a rosa mais querida És tu, és tu, és tu que eu quero, mulher da minha vida És tu, és tu que eu quero, a rosa mais querida És tu, és tu, és tu que eu quero, mulher da minha vida Já passaram tantos anos Os teus pés Cruzámos um olhar E para mim tudo mudou Dói-me o peito Da saudade que podificou Fizeste de mim O homem que agora sou O primeiro anjo Junto ao poço que secou Caminhavas tão serena Tão gentil e tão pequena Valia a pena Era ver Deus a escrever Foi naquele verão Que jurámos nosso amor Ao fim da tarde Que gravámos corações Naquele tronco que morreu A saudade foi mais forte Que a idade Foi naquele verão Que ficámos loucos De felicidade Mas depois veio o outono Que o inferno apagou Só ficou aquele vejo demorado Já passaram tantos anos Vinte ou talvez mais Um dia de agosto Já só posto Tu e os teus pais Cruzámos um olhar E para mim tudo mudou Dói-me o peito Da saudade que por ti ficou Fizeste de mim O homem que agora sou O primeiro anjo Junto ao poço que secou Caminhava-se 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 tão serena Tão gentil e tão pequena Valia a pena Era ver Deus a escrever Foi naquele verão Que jurámos nosso amor Ao fim da tarde Que gravámos corações Naquele tronco que morreu A saudade foi mais forte Que a idade Foi naquele verão Que ficámos loucos De felicidade Mas depois veio o outono Que o inferno apagou Só ficou Aquele banho Demorado Filho do meu país Sangue de Portugal Em Londres ou Paris Trabalha-se sangue igual A saudade está a apertar E o amor que o tarde em chegar Deu o dia marcado no tempo Para regressar Adeus, Suíça, adeus Da França ao Canadá Um lugar mais longe Que o próprio mundo Ele há de chegar cá Adeus, Suíça, adeus E olá, Portugal Pela estrada já sobe a aldeia Sua terra natal Fiel ao seu país E ao hino nacional É forte de raízes Bandeira de Portugal Quando um dia De vez voltar Nunca mais ter de avalar Deu usar os marcados Na história Que tem para contar Adeus, Suíça, adeus Da França ao Canadá O lugar mais longe Que o próprio mundo Ele há de chegar cá Adeus, Suíça, adeus E olá, Portugal Pela estrada já sobe a aldeia Sua terra natal Adeus, Suíça, adeus Adeus, Suíça, adeus Da França ao Canadá Um lugar mais longe Que o próprio mundo É lá de chegar cá Adeus, Suíça, adeus Da França ao Canadá Pela terra um amor tão profundo E viva Portugal E saibá-se, adeus E saibá-se, adeus E saibá-se, adeus A爐-se, adeus O que mais forte Ayrton Eu não consigo esquecer Quero saber por que perdiste Eu nunca cheguei a perceber Quero saber por que mentiste Não tinhas razão para acabar Com este amor Que por ti sinto Deste-te uma desculpa tão banal Que me fez mal Assim que ouvi Juras que eu não te queria Que preferia viver sem ti Tu eras aquela mulher Por quem eu andava sempre apaixonado Tu eras aquela mulher Que jurava viver sempre ao meu lado Tu foste aquela mulher Que um dia me deixou e foi embora Quando passo por ti ainda choro Quase imploro Volta para mim Quando passo por ti ainda choro Porque te adoro Volta para mim Eu não consigo esquecer Quero saber por que perdiste Quero saber por que perdiste Eu nunca cheguei a perceber Quero saber por que mentiste Não tinhas razão para acabar Com este amor Que por ti sinto Deste-te uma desculpa tão banal Que me fez mal Que me fez mal Assim que ouvi Que um dia me deixou e foi embora Quando passo por ti ainda choro Quase imploro Volta para mim Quando passo por ti ainda choro Porque te adoro Volta para mim Tu eras aquela mulher Por quem eu andava sempre apaixonado Tu eras aquela mulher Que jurava viver sempre ao meu lado Tu foste aquela mulher Que um dia me deixou e foi embora Quando passo por ti ainda choro Quase imploro Volta para mim Quando passo por ti ainda choro Porque te adoro Volta para mim Tu eras aquela mulher Por quem eu andava sempre apaixonado Tu eras aquela mulher Que jurava viver sempre ao meu lado Tu foste aquela mulher Que um dia me deixou e foi embora Quando passo por ti ainda choro Quando passo por ti ainda choro Quase imploro Volta para mim Quando passo por ti ainda choro Porque te adoro Volta para mim Tu eras aquela mulher Por quem eu andava sempre apaixonado Tu eras aquela mulher Tu eras aquela mulher Que jurava viver sempre ao meu lado Tu foste aquela mulher Que um dia me deixou e foi embora Quando passo por ti ainda choro Quase imploro Volta para mim Quando passo por ti ainda choro Porque te adoro Volta para mim A festa portuguesa na TV Na cidade ou na aldeia Tenho a festa portuguesa toda feita para vocês Nossa Senhora é a minha companheira A padroeira vou fazer minha oração E vou dizer para o meu povo português Só tem sorte nesta vida quem tem Deus no coração Iê, 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 a festa portuguesa na TV Iê, 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 na cidade ou na aldeia Tem a festa portuguesa toda feita para vocês Tem cavaquinho, acordeão, arrasta o pé Se tem malhão, tem festance e bate o pé Rebenta, puxa o fio, fogoteiro Esta noite estou solteiro à procura de mulher Iê, 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 a festa portuguesa na TV Iê, 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 na cidade ou na aldeia Tem a festa portuguesa toda feita para vocês Iê, 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 a festa portuguesa na TV Iê, 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 na cidade ou na aldeia Tem a festa portuguesa toda feita para vocês Iê, 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 iê Em todas as cidades que eu passo Deixo para alguém sempre o meu coração E na partida a saudade bate forte E grito para toda a gente, banda luz é que é bom Iê, 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 iê A festa portuguesa na TV Iê, 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 iê Na cidade ou na aldeia Tem a festa portuguesa toda feita para vocês Iê, 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 iê A festa portuguesa na TV Iê, 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 iê Na cidade ou na aldeia Tem a festa portuguesa toda feita para vocês Sozinha sem ninguém Com um filho para criar Quero sair do sofrimento Apagar o sentimento Por alguém que a disse amar Sozinha sem ninguém Mas nunca arrependida Tem um filho na flor É fruto do seu amor Vai amar toda a vida Tão só, tão só E sempre amargurada Sai dessa solidão Abre o teu coração Procura ser amada Tão só, tão só E triste sem razão E triste sem razão Quem querias não te cair Mas ainda és mulher Para viver ainda mais chão Sozinha sem ninguém Com um filho para criar Não quero sentir mais dor Tem medo do amor E outro alguém me possa dar Sozinha sem ninguém Mas nunca arrependida Tem um filho na flor É fruto do seu amor Vai amar toda a vida Tão só, tão só E sempre amargurada E sempre amargurada Sai dessa solidão Abra o teu coração Procura ser amada Tão só, tão só E sempre amargurada E triste sem razão Quem querias não te cair Mas ainda és mulher Para viver ainda mais chão Tão só, tão só E sempre amargurada Sai dessa solidão Abra o teu coração Abre o teu coração Procura ser amada Tão só, tão só E triste sem razão Quem querias não te cair Mas ainda és mulher Para viver ainda mais chão Tão só, tão só E sempre amargurada E sempre amargurada E sempre amargurada Sai dessa solidão Sai dessa solidão Abra o teu coração Procura ser amada Tão só, tão só E triste sem razão Quem querias não te cair Quem querias não te cair Mas ainda és mulher Para viver outra mais chão É um amor tão cruel Belo e doce como mel Que me faz viver esta aventura Faço de ti Faço de ti a minha loucura Sem saber o que certes por mim Não é apenas uma aventura É uma paixão que não tem fim Faço de ti Faço de ti a minha loucura Só eu sei o que sinto por ti É um amor tão cruel Belo e doce como mel Que provoca em mim Que provoca em mim tanta ternura É tão bom o que eu sinto por ti É paixão, é amor e sedução É tão bom o que eu sinto por ti É paixão, é paixão, é amor e sedução É tão bom o que eu sinto por ti Que por vezes até choro de emoção Faço de ti a minha loucura Sem saber o que certes por mim Não é apenas uma aventura É uma paixão que não tem fim Faço de ti a minha loucura Só eu sei o que sinto por ti É um amor tão cruel Belo e doce como mel Que provoca em mim tanta ternura É tão bom o que eu sinto por ti É paixão, é amor e sedução É tão bom o que eu sinto por ti É tão bom o que eu sinto por ti É paixão, é amor e sedução É tão bom o que eu sinto por ti É paixão, é paixão, é amor e sedução É tão bom o que eu sinto por ti É paixão, é paixão, é paixão, é paixão É tão bom o que eu sinto por ti É paixão, é paixão, é amor e sedução É tão bom o que eu sinto por ti É paixão, é paixão, é paixão, é paixão É tão bom o que eu sinto por ti A CIDADE NO BRASIL Tu és o sol, tu és a luz da minha vida Meu vento norte, minha estrada sem saída Tu és o sol que me aquece És o vento que me embala e adormece Tu és o mar, o pôr do sol que me fascina Tu és a luz que no escuro me ilumina Sim, és a minha fantasia O meu sonho em que apareces por magia Tudo que eu peço é ternura Tua mão na minha aventura Sentir o teu corpo com desejo Mulhar os teus lábios como um beijo Tudo que eu peço é ternura Tua mão na minha aventura Ficar prisioneiro nos teus braços Acordar com beijos e abraços Tu és o sol, tu és a luz da minha vida Meu vento norte, minha estrada sem saída Tu és o sol que me aquece És o vento que me embala e adormece Tudo que eu peço é ternura Tua mão na minha aventura Tua mão na minha aventura Sentir o teu corpo com desejo Mulhar os teus lábios como um beijo Tudo que eu peço é ternura Tua mão na minha aventura Ficar prisioneiro nos teus braços Ficar prisioneiro nos teus braços Acordar com beijos e abraços Tudo que eu peço é ternura Tua mão na minha aventura Tua mão na minha aventura Sentir o teu corpo com desejo Mulhar os teus lábios como um beijo Tudo que eu peço é ternura Tua mão na minha aventura Ficar prisioneiro nos teus braços Acordar com beijos e abraços Quem quer entrar para o clube do batidão Tem que ser arrojado e aguentar a pressão Epa! Quem quer entrar para o clube do batidão Tem que ser arrojado e aguentar a pressão Quem quer entrar para o clube do batidão Tem que fazer a festa e fugir de confusão Se chover lá vem a molha Nós não fugimos da raia Se o sol estiver rachando Vem um mergulho na praia E se a casa cair Vamos logo para o bailão Para fazer um terremoto no som deste batidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão Vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do batidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão Vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do batidão Isso Quem quer entrar para o clube do batidão Tem que ser arrojado e aguentar a pressão Quem quer entrar para o clube do batidão Tem que fazer a festa e fugir da confusão Se chover Se chover Lá vem a molha Nós não fugimos da raia Se o sol estiver rachando Vem um mergulho na praia E se a casa cair Vamos logo para o bailão Para fazer um terremoto no som deste batidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão Só na pressão Vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do batidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão Vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do batidão Isso Só na pressão Só na pressão Só na pressão Vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão, só na pressão No clube do baquidão Quando saís o mundo para Salta o alto meia de vidro Essa boca provocante De batom vermelho vivo Andas com aquele olhar distante Da supermóvel a desfilar Sensual com tarde importante Passas por mim, finges nem reparar Dá-me uma noite Na tua cama Verás a lua De açúcar com mel Dá-me uma noite Na tua cama Do que o perfume De orochanel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sei que só bebo champanhe Em hotel só de suíte Não há homem que te abane Quando entra já saíste Só queria encontrar a maneira Por brincadeira de te enlaçar Uma noite comigo na cama Ficabas louca de tanto amar Dá-me uma noite na tua cama Verás a lua De açúcar com mel Dá-me uma noite Na tua cama Dá-me uma noite na tua cama Verás a lua De açúcar com mel Dá-me uma noite na tua cama Dá-me uma noite na tua cama Verás a lua De açúcar com mel Dá-me uma noite na tua cama Verás a lua De açúcar com mel Com olhos negros que me querem conquistar Gestos perfeitos e ternura no olhar É assim, minha mulher que eu vejo Que me trago por e desejo no meu coração É assim, minha mulher que eu vejo Que me trago por e desejo no meu coração É portuguesa É portuguesa A mulher que eu vejo que me trago por e desejo no meu coração É portuguesa É portuguesa Com olhos negros que me querem conquistar Gestos perfeitos e ternura no olhar É assim, minha mulher que eu vejo Que me trago por e desejo no meu coração É assim, minha mulher que eu vejo Que me trago por e desejo no meu coração É portuguesa É portuguesa A mulher que eu vejo que me trago por e desejo no meu coração É portuguesa É portuguesa E eu tenho a certeza que a vou encontrar É portuguesa É portuguesa De nome Maria A mulher que eu vou amar É de certeza Maria, Maria Maria portuguesa É portuguesa A mulher que eu vejo que me trago por e desejo no meu coração É portuguesa É portuguesa E eu tenho a certeza que a vou encontrar É portuguesa De nome Maria A mulher que eu vou amar É de certeza Maria, Maria Maria portuguesa Adeus, adeus Adeus, adeus Eu vou partir mas não vou esquecer Adeus, adeus Adeus, adeus A minha terra que me deviu nascer Adeus, adeus E a saudade já me faz chorar Adeus, adeus Mas para o ano eu hei de cá voltar Mas para o ano eu hei de cá voltar Disse adeus Disse adeus Disse adeus Adeus, adeus E eu vou partir mas não vou esquecer Adeus, adeus À minha terra que a saudade já me faz chorar Adeus, adeus Mas para o ano eu hei de cá voltar Adeus, adeus Disse adeus Disse adeus Disse adeus A minha terra Aos graus Levo saudades da serra Os sonhos antigos Do meu país E se adeus Aqueles montes Às belas fontes De água a volar E levo o presente Que esta minha aldaria É que é o meu lugar Adeus, adeus Eu vou partir mas não vou esquecer Adeus, adeus À minha terra que me viu nascer Adeus, adeus Que a saudade já me faz chorar Adeus, adeus Mas para o ano eu hei de cá voltar Adeus, adeus Eu vou partir mas não vou esquecer Adeus, adeus À minha terra que me viu nascer Adeus, adeus Que a saudade já me faz chorar Adeus, adeus Adeus Mas para o ano eu hei de cá voltar